É, fazendo investimento na estrutura desses órgãos, né, e fazendo investimento na capacitação dessas pessoas que cuidam desses casos, né, o que falta vontade política para fazer. O estatuto é claro em determinar esta prioridade, né. Existe, mas não é cumprido. Existe, mas não é cumprido. Por exemplo, a questão que se falou aqui da convivência familiar e comunitária. É uma mudança de paradigma do estatuto, porque antes do estatuto, o que se fazia? Se fazia uma higienização social daquelas crianças de pouca capacidade econômica, crianças pobres, eram retiradas da rua e colocadas em abrigos. Com isso, um tempo elas cresciam no abrigo, se desenvolviam no abrigo e rompiam os vínculos familiares com a família. Se tornavam adultos depois sem família, sozinhos. Com o advento do estatuto da criança e do adolescente, ou essa mudança de paradigma. O que se quer? Fortalecer os vínculos familiares. Se tem algum problema dentro da família, que se acione o conselho tutelar, vai lá, dá suporte, ele tem o poder de requerer uma série de medidas de proteção, né, para poder restaurar aquele vínculo afetivo, fortalecer para que aquela família se desenvolva. É óbvio que existem casos de gravidade, casos de abuso intrafamiliar, por exemplo, ou casos de violência doméstica em último grau, que não se pode mais se insistir nesse fortalecimento de vínculos, porque não é possível. Em que casos, doutor, não é possível destituir o poder familiar? Por exemplo, um caso que eu acabei de falar, um caso de abuso sexual intrafamiliar. Não vai colocar, querer insistir que a criança conviva com o pai abusador, ou com o vô abusador. Mas o que precisa comprovar para chegar a esse ponto? Eu acho que tem um aspecto que não foi falado ainda, que eu acho que é também de extrema relevância. O primeiro, o próprio estatuto que fala do atendimento e proteção integral da criança e do adolescente, ele fala que pais também têm que ser atendidos. Isso é que ninguém está falando. Outra coisa, o Conselho Tutelar é um órgão encaminhador, ele encaminha para uma rede. Nós temos lá um centro de referência de assistência social, que é o responsável pela atenção direta e a partir da rede. Então, assim, uma criança que está sendo violada em seus direitos, além da proteção da criança, tem que ter um trabalho, uma política específica, prevista em lei, de atenção aos pais abusadores. Eu pergunto, isto foi feito? Tem alguma medida, algum trabalho que foi feito, ou existe no município, de atenção a pai abusador, ou a pai negligente? Isso é feito normalmente? Alguns locais, sim. Mas não é prática. A lei prevê, mas isto não acontece. Isto é sistema de garantia de direitos. Garantia de direitos é que ele tem uma convivência plena com o seu pai, sua mãe, o original, quando possível, e se eles têm algum problema, porque muitas vezes você vai atender um pai e mãe, eu já fui presidente da fase. Então, assim, quando nós temos serviço social, nós temos assistência social, temos psicólogo, temos pedagogo, a assistência social vai tentar buscar o vínculo com os pais. Quando não é possível os pais se buscam encaminhamento à rede desses pais, porque tem problema de alcoolismo, a questão de drogas, a questão de hipossuficiência, vamos dizer, financeira. Então, essas questões todas estão presentes. Então, ela vai fazer um atendimento de rede para os pais, para que eles tenham as condições, como no clipe que apareceu, as condições de receber o seu filho de volta. Quando isto não é possível, ele vai buscar os vínculos afetivos. Vamos ver uma avó, vamos ver uma tia, vamos ver uma irmã. Isso funciona nos abrigos também, é onde funciona melhor, porque são instituições ainda, vamos dizer assim, mesmo reordenadas, ainda trabalham uma ótica ainda não tão avançada, mas conseguem já fazer esse trabalho com rede e de encaminhamento. Ainda que precário, poderia ser muito melhor, falta investimento. Eu concordo com isso, porque eu acho que isso reflete uma violência estrutural, que é essa dificuldade de acesso às políticas públicas. E quando existe, existe a rede, muitas vezes não existe articulação em rede, o conhecimento dos fluxos. Trabalhar em rede não é somente o encaminhamento. E entra também uma violência institucional, que é esses trabalhadores que estão sobrecarregados, a demanda é maior do que um número, às vezes não tem equipe mínima, não tem esse transporte, por exemplo, o CREAS, no âmbito do SUS, seria para atender indivíduos em situação de violação de direitos. Eles têm que atender a criança, a mulher, todos os indivíduos que sofrem violência, a pessoa que está, o adolescente em medida sócio-educativa. E muitas vezes, o que eles até revelam, aqui é uma eu-quipe, na fala das pessoas, porque às vezes fica centrado numa ou duas pessoas para poder dar conta. Acho importante até falar, a gente fala de CREAS, e as pessoas não sabem o significado. Eu sinto referência especializada em assistência social, muitos municípios não têm. Aí o CRAS, que é a proteção básica, tem que dar conta. E muitas vezes fica invisibilizada essa demanda. Quem é o maior usuário? Em geral, é a mulher. Eu acho que isso é uma das demandas, poder envolver o homem no atendimento. A mulher, ela acaba sendo a cuidadora, a pessoa que tem essa função protetiva. De que forma nós estamos também possibilitando que essa família exerça a função protetiva? Eu acho que esse é um cerne central, porque mostrou bem no depoimento dela. Não tem, é uma violência estrutural, não tem o que comer. Às vezes não tem onde morar. E ela quer o filho. Então, é importante as políticas intersetoriais. Quer dizer, tem muitas tais situações de dependência aqui, falta leitos hospitalares, não tem, às vezes, acesso ao tratamento. Às vezes não tem dinheiro para o transporte para ir lá, para fazer. E isso é uma dificuldade. Se tu vive na zona rural, num município pequeno, ainda é mais frágil essa rede. Mas Porto Alegre, que é a capital, vamos dizer assim, não é muito diferente. O investimento na área social, ele é precário. Não é privilegiado. Então, de fato, hoje nós temos o problema da segmentação da rede. Segmentação. Então, nós temos, por exemplo, três direitos fundamentais. Vamos dizer, da assistência, não é isso? Da saúde. Segurança. Ok. Esse sistema se conversa? Por exemplo, dos direitos humanos, nós temos o PAIR. O PAIR dialoga com os CRAS? Ou vice e versa? Se nós estamos falando em rede, em sistema? Sistema que não se conversa não é sistema. Em caminho. Não é rede. Isso que eu quero dizer. Eu estou dando um exemplo muito tranquilo. Isso que eu quero dizer. Educação. Educação dialoga com assistência? Eu não conheço, eu nunca vi. Eu estou dizendo assim, hoje o atendimento vai ser feito por um cidadão. Em qualquer um dos 497 municípios. Ele vai fazer, qual o nome do teu pai? Qual o nome da tua mãe? Qual o teu endereço? Sexo, idade, altura, peso e não sei o que. Ele saiu dali, vai ser atendido por um outro técnico de uma outra área, vai fazer tudo de novo. E mais, além dessas... Aí o cara chega e diz, eu não aguento mais, quer saber o que? Meu nome, meu... Entendeu? Isso é uma revetimização do sistema. Exatamente. Não dialogam os... E vamos discutir, rede, sistema, é isso que diz a lei? Não. Por que isso não muda? E além dessas etapas todas que devem ser passadas, também não podemos esquecer aqui a própria amorosidade da justiça. E os recursos, tantos recursos que são possíveis na tramitação de um processo que dificulta realmente chegar a uma decisão final. Eu pergunto, o papel social, a condição econômica de uma família, influencia muitas vezes na decisão de um juiz ou não? Com certeza. Com certeza. O quanto influencia? Influência na decisão do juiz porque é feito estudo social, ele é subsidiado com técnicos. Hoje tem muitos juízes que reclamam que não tem técnicos suficientes ou que não atendem suficientemente a demanda que ele tem. Então ele chegou um jovem e não tem o estudo para ele poder decidir com referência à guarda, com referência a mil coisas. Ou seja, tem diferença se o pai é um médico ou se o pai é... Com certeza. Um lixeiro. Isso que eu quero dizer. Eu acho assim, influencia por quê? Vamos pegar um ato infracional, por exemplo. Um adolescente cometeu um ato infracional. O pai fala assim, olha, eu tenho condições de botar numa clínica para trabalhar com a questão da drogadição do meu filho, correto? Vai desintoxicar, vai ficar um ano internado, eu vou custear tudo, papapá, papapá, papapá. Aí o juiz vai decidir, eu vou entregar para o pai tomar essas providências, vou entregar na fase, para fase fazer essa internação, que vai levar não sei quanto tempo para conseguir o recurso, para poder, sabe? Então assim, é mais fácil encaminhar para quem tem o recurso e está se prontificando a fazer. Agora rapidamente... Eu acho que isso pesa. Só um... Isso pesa. Eu queria fazer só uma observação. No meu modo de ver, não é que influencie na decisão do juiz, eu acho que enriquece com elementos para que ele tenha uma decisão mais acertada. Mas eu acho que não influencia a decisão do juiz. O juiz, ele vai decidir conforme os elementos que foram trazidos para ele e conforme o seu critério de justiça. Agora, não vai ser influenciado pela condição econômica de quem quer que seja a decisão dele. Num caso desses, ele vai se valer de mais elementos para ter uma decisão mais adequada, talvez. Agora, não vai influenciar na decisão dele. Acredito que não. Ainda acredito que não. Agora, e os órgãos de proteção à criança e ao adolescente? Será que eles têm mais dificuldade em intervir nas famílias mais avastadas ou não? Esse é um questionamento para o próximo bloco do programa Mobiliza. A gente volta já. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje, que debate as políticas públicas na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. Lembrando que você sempre pode interagir conosco através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobiliza.tv. Nós falávamos aqui no bloco anterior se a situação econômica ou a posição social influenciaria na apuração e até na decisão de um juiz. Na apuração dos fatos e na decisão de um juiz. Eu pergunto, os órgãos de proteção têm mais dificuldade em intervir em famílias mais abastadas ou não? Eu acho que sim. Eu acho que assim, as portas são mais fechadas. Quem tem o melhor poder econômico, coisa parecida, ele não permite tanto acesso de rede. As pessoas mais humildes são mais vulneráveis. Elas são mais acessíveis. As questões são mais escancaradas. É mais aberto, não tem aquela vergonha. Nas classes mais abastadas, tem aquela questão de proteger mais a imagem da família. Preservar a imagem. Ele é bem mais velado. Isso acontece muito nos casos de violência contra a mulher. A mulher da classe média alta, ela não vai buscar delegacia, vai buscar outras estratégias. Muitas vezes faz uma viagem, vai para um spa, tem várias estratégias. E na realidade, eu acho que essa questão socioeconômica, ela influencia até nesse caso do Bernardo. Assistente social, ele perguntou se vocês estão dispostos a ir. O próprio pai disse, mas eu tenho recursos, alegou. Como é que vão interferir isso? Já vem com aquele estereótipo de que assistência social é para quem dela necessitar, achando que para quem dela necessitar, no centro de referência, seria para a pessoa vulnerável economicamente. E não necessariamente. Eu só queria antes fazer uma observação, para que não se pareça, não se pense que o Estatuto da Criança e do Adolescente é destinado a pobres. Ele é destinado a criança e adolescente. A todas as classes sociais. Independente da classe social que ela pertence. Porque pode parecer que é uma lei destinada aos pobres, né? Aqueles que não têm recursos, que precisam desses órgãos. Não, esses órgãos protetivos, eles estão aí para amparar toda criança e adolescente que tem seu direito violado. Independente da classe social. Só para não passar batido essa questão. Agora, a morte de meninos, como é o caso do Bernardo, passa a ser não só o caso policial ou judicial, né? Ele ganha uma esfera maior, além da conduta humana, que faz até a gente repensar, refletir até que ponto o dinheiro, ou a disputa de heranças, ou qualquer questão econômica, financeira, poderia influenciar numa decisão de juiz e até infestar, muitas vezes, a alma das pessoas envolvidas. Isso realmente, além de dificultar o acesso às famílias que têm problema de negligência, de maior poder econômico, também, de certa maneira, demora na... no julgamento final? O juiz, ele não pode estar sobre... Pressão da sociedade? Sobre essa pressão. E muito mais se ele tem algum envolvimento. Porque o juiz tem o recurso de se declarar impedido ou suspeito, caso ele tenha uma proximidade com familiares, por exemplo, e ele sinta que aquela influência, aquele vínculo familiar que ele tem próximo a uma das partes ali, aquilo possa, de alguma maneira, influenciar na decisão dele, de uma maneira que não seja justa, ele tem este recurso de se declarar impedido ou suspeito, e ele pode se afastar e delegar aquele caso para um outro juiz. Mas, se ele não se declarar impedido ou suspeito, ele tem condições de julgar aquele caso de acordo com a sua consciência. Então, ele não pode se valer de opinião pública, ele não pode se valer de questões externas ao que está no processo. Ele tem que se valer dos elementos que estão dentro dos autos e decidir conforme o que estabelece a lei. E isto é um controle que se tem dos próprios advogados, um controle constitucional, segurança jurídica.